Compadecida Falei o João Grilo É sem mentira mesmo velho, não é brincadeira não Você vê aquele povoado ali do alto da comparecida É igualzinho aqui mano Pô, tem internet, tá bom né cara Então, é o que tá segurando Todo o áudio de vocês Tá sendo picoteado aqui pra mim Não sei se é bug do Team Speaker ou o que Parece só ele, porque tá todo mundo normal Ou só internet Ou você pode tentar diminuir A qualidade lá do TS Nas configurações Ver se tá muito alto Mas diminui a qualidade E de repente melhora aí Perfeito, todo mundo perfeito É a docia também Tiveram um pouquinho L gente A gente não tem respawn Pera, eu vou lá jantar Ah, não acredito Sabe, não é o tio Puta que pariu Esse L é de quem? De quem ataca? Marinho É, eu vou lá Porra, porra Cuidado No canto No canto No canto No canto No canto No canto Não adianta tentar derrubar o canto Passou pela direita É, vai se forçante É, vai se forçante Se você passar os caras No chão Mas os caras no chão acabou Ui, mas pode derrubar Vai 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 Vi Vai Calma aí, pô! Calma aí, pô! Vai segurar, pô! Vai ficar uma derrida! Que isso, mano? Meu Deus! Que isso, mano? Ele não me viu, mano! Não me pediu! Foi pra cá de bacanha, ainda aí, cair indo embora! Pegar só pra cá! Poxa, não sai! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Você viu o Roger subir? Só que eu tava atrás de cima! Ele me ama que eu tô na nossa! 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 Ah, eu vim noas bombas! Foi! Eu vou tirar uma bomba aqui! Aqui, pegou? Ah, ai! Deve tirar bomba lá, hein! Tô matando! Ah, ai! Tô matando! Vai, gente! Vai, gente! Vai, gente! Vai, gente! Bata ai, Jordão! Tudo inimigo, Jordão! Ai, inimigo! Bata, Mata, Jordão! Tudo inimigo, Jordão! Ah, e os inimigos, Jordão? Ah, meu Deus. Ih, caralho. Outro lado. Ah, galera. Vamos frente, Jordão. Deixa ele fugir, não. Meu Deus. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou pra ele. Ah, dois inimigos ficaram prontos. Nossa senhora. Mas também é justo, né? É. Ele... Ele... Favorece muito quem ataque. Certo, Zéliar. Ele viu? Nossa senhora. Fugiu um só. Vamos lá. Nossa senhora. Nossa senhora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tô no medo, mano. Tô no medo, mano. Não, abre. Não 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 abre. Puta que pariu. Vai lá mesmo abre. O que tá fazendo aí? Vai na trânsula. Meu Deus do céu. O BR planta gente, que todo mundo não precisa fazer daí, eles tem que respawn, você não tem respawn, vão morrer aí, o que precisa fazer aí no espalho deles cara, meu deus maninho, nossa galera, puta essa porra, rápido, não vai demorar Bala, basta depois da fase 1, gente Vocês são 210, como o mestre, bate lá e�ícia-los motor, desrega-los, bora bora , bora 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 , bora 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 Ah придo com o outro lado... Não mata o lado disso, não mata o lado da bomba Deixa a scan a bola... Ah, meu deus... Target down! Tudo com a drone! We have lost our drone, but it is not over yet! It's ready for the next one! Floating time! Search and destroy! Defend the objective! Enemy helicopter are floating! Over my shot? Enemy helicopter are floating! The objective is not to leave the bomb! Escape! Not to rob him! The best for them! The best for them! Caralho! Onde veio isso? Caralho! Caralho! Oh my God! We need to help! Ah galera, só eu vim aqui! Ah, de novo! O saco tá aqui do lado da bomba! Ah, ele ficou com um tio! Ai não! Tem vim na direita aqui! Direita? Ah não! Não, o bot passou da hora de puxar caralhada, mas tudo bem! Puxa de pariu! Cesar viu com o bote! Bote morto, só o Cesar! A gente já tá direito! Ele tá protegido, Radius! Beleza! Acabando, não conseguiu! Vamos lá galera, objetivo! Não adianta passar e pro spawn deles, cara! A gente vai morrer, a gente nem respawn a gente não! Boa trabalho, time! O que é que eu tenho que ir, invadir e matar os caras? Vai no caminho e plantar essa porra, protegendo ela! Não tem outra coisa pra fazer! Fica passeando, eu vou morrer um atrás do outro! Vamos lá! Mata os caras! Tem que evitar que os caras saem do spawn! Cadê a bomba? Cadê a bomba? Vem gente! Cadê a bomba? Cadê a bomba? Cadê a bomba gente? Ai! Ai! Puta Clay! Vai galera, continua indo! Vai 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 vai! Vai! A pança! A pança! A gente fica esperando! Pô, a gente fica pra trás do cara pancando, esperando, olhando o cara pancando! Vai na tira lança galera! Vamos tomar um tiro! Tira gente! Ai ai! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Beleza galera! Vamos lá! Vamos lá! Boa! Quase deu certo agora em! Pô! Se fosse aquela clay é plantar! É! O loco tava bem atrás do tudo! É, eu viajei! Aí! Deu mais dois da praia! A bomba está em cima da bomba! É! Pronto! 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 Vamo lá! Sear e destruir! Cuidado com a gravidade! Hehehehehe! Líder dos alíquotos em alíquotos em alíquotos! Tá bom! Tira o alíquotos em alíquotos! Líder dos alíquotos em alíquotos em alíquotos! Pronto! ai pô ai gente fala não sei mas não sabe o que é tirando ai mas foco joga um porrada quase uma hora eu vou chegar atrás e o cara fica tirando ai pegando na boca pegando no chão do lado espalhe e ai agora não ta vai pegando no pote ele matou na praça ele corre na praça cara que rica calma Batei! O cara tá plantando! É? Vou botar não o objetivo! O que eu tava acompanhando era o outro. Que é o bot sei lá qual. Você ainda tava batando. E o outro bot não tava... Aqui são dois shoppers ou... Psycho? É. HALFTIME Vamos lá agora hein. Vamos lá galera, vamos lá! Vixi, vambora vambora! Passou um piso de copo. We've got the ball off! Hã? We've got the ball all the way! We've got the ball all the way! We've got the ball all the way! Pegue aí Ninho, pega um bar, pega um bar! Pegue aí, vai aí! We've got the ball! Pegue aí... Vamos lá! Eita... Pegue aí. Só tem um bot mesmo. Eita, deixa eu botar o bot? Seu botar o bot? Amém... O que é que ele dá? AHHHHH Ah, guarda... A gente tem que matar... O que é que ele dá? A gente tem que matar... Ah... O que é que ele dá? Engrava o controle A gente vai pegar o outro! A gente vai pegar o outro! Que lindo! Boa! 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 Sai aqui na esquerda! Boa! E aí? Ah, meu Deus! Boa! Aí! Boa! Boa! Não, não, não! Foi! Ah, eu acho que eu acho que vai ser aqui. Eu não tenho medo. Eu não tenho medo! Eu não tenho medo. Eu não tenho medo. Eu não tenho medo. Acabou! 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 Tá, agora! Vamos lá, galera! Ficar junto! Espera um pouco! No início, pra ele fazer a linha, pra ele poder ir! O L dá um... Não vai atirar! Não, não! Para a linha e para! Não vai atirar! Não vai atirar! Ficar junto! 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 Ficar junto com a direita! Ficar junto! Ficar junto com a direita! Esquece Ah, meu Deus Tá vendo a bomba? Lá no Tunk 2 Eu tenho esses dois defendendo Ah, isso Já vi que tem mais um Acabou Sai Foda É, tá ruim mesmo Tem, bem demais E o Royder tá na Globo E o Royder tá na Globo Nossa E o Royder tá na Globo E o Royder tá na Globo O Royder tá na Globo O Royder tá na Globo Tem que estar aqui O Royder tá na Globo Doi E o Royder tá na Globo Tem que sair E o Royder tá Miscau Tem que sair Você tem o cara de... Pega o dedo. Pega o dedo. Ele na frente tá pegando. A gente fica na hora dele. Tem que ter uma fulana de fulano. Ele tá do tipo de cavalo virando pra cima. É o melhor que a gente quere. É claro que a gente tem que atacar pra fazer isso ai. Pra sair de cima a gente tem que ver. Pode ser que é interna. É interna não. É interna não. Tem que jogar um fulmato pra ajudar. Pra ver. Ah que horrível. Boa. Boa. Caraca. 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 vai licópteo vai licópteo ajuda ai licópteo ripa lara fui a tapo auto vai galera, vai licópteo pra não deixe que chegarem vai ah passou ilicópteo Ah não, o licorce não, eu não! Não, Sal, foi puro Sal, veio plantar! Tá cheio de cara na frente, Sal! Manda, vai! Ah, meu Deus do céu! Ah, meu Deus, sal, tá cheio de caralho! Caralho, agora! Estampalhou ele aqui! Boa, gente! Boa, Sal! A gente tem o AV, gente! Tem uma hora para jogar a granada assim! A gente tava... Tava todo mundo lá, a gente tava fazendo lugar! Olha o que... Ah, caralho! o 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